Nossa, eu não aguento mais, cara. Todo romobilhão é a mesma coisa, Kaique. Nossa, não tá legal de gravar esse romobilhão. Tá doendo na alma. Você consegue sentir a minha dor, Kaique? Muito dinheiro perdido. Será? Será. Será. Olha só, eu quero fazer um exercício de imaginação com vocês, primos. Vocês conseguem imaginar? Dá uma olhada. Pensa no que eu vou dizer pra vocês agora. Imagina um poste Panameira. Porsche Panameira, sempre foi o meu carro dos sonhos lá no passado. Um Porsche Panameira, bonitão. R$649 mil. Aí você imagina o seguinte, uma viagem pra Ibiza. Então imagina você viajar pra Ibiza e você comer no restaurante mais caro do mundo durante um mês inteiro. Isso daqui vai dar R$700 mil. Vai somando aí. Aí você compra um iPhone 13. O iPhone 13, eu pesquisei aqui, tá R$8.600. Só que eu tenho um coração bom. Então, a gente tem hoje umas 150 pessoas aqui na empresa. E eu compro um iPhone 13 pra cada uma dessas 150 pessoas. Dá R$1.290.000. Porra, bastante grana, né? Aí eu compro um Macbook. Porque eu uso um Macbook, né? Agora preciso de um notebook. Comprei um Macbook pra mim. Aí você imagina um apartamento top. Um apartamento legal, porra, bacana, né? De R$500.000. Bom, soma um apartamento de R$500.000. Aí a gente descobriu que tinha uma sobremesa de R$40.000. Frozen Hot Chocolate, né? Aí você compra uma sobremesa de R$40.000, que é a sobremesa mais cara do mundo. Aí você compra um Bitcoin, que tá hoje em mais ou menos R$350.000. Aí tá uma pessoa aqui da empresa que casou, acabou de casar, deu R$35.000 o casamento. Então, um casamento de R$35.000. Aí tem uma galera aqui na empresa, né? São em seis pessoas, eles moram no mesmo lugar. São em seis pessoas. Eles gastaram R$40.000 até hoje, né? Nesse ano, na verdade, né? Então, soma mais R$40.000. Aí o Kaique, eu perguntei qual é a coisa mais louca que você já fez? Ele falou, fui para a Europa. Kaique gastou R$20.000. Somei aqui R$20.000. Aí eu perguntei qual foi a coisa mais louca que eu já fiz com dinheiro? Foi eu fazer um rolê com uma limousine, antigamente com sócios, né? Por São Paulo. Gastei uns R$5.000. Aí soma isso também. Aí eu falei, pô, o Joel teve filho, né? O Joel, dois filhos agora, né? E eu falei, uai, vamos presentear essas crianças? E a gente descobriu que tem uma sapatilha da Balenciaga de R$8.000. Então, imagina que a gente presenteia os dois filhos do Joel e da Lalas com essas sapatilhas belíssimas, que dá R$16.000. Aí eu falei, poxa, Air Jordan, um tênis bacana, né? Vou comprar um Air Jordan também, mais R$2.000. Kaique, qual que é o seu maior sonho de consumo? Ele falou, um Apple Watch. Eu falei, tá bom. Então, tá lá, R$10.000, um Apple Watch para o Kaique. Aí eu falei, cara, todo mundo tem o direito de usar um fone top de ouvido, AirPods. Aí eu falei, quer saber? E se a gente comprasse para todo mundo na empresa os AirPods? AirPods, R$1.500. Daria mais ou menos R$225.000. Vai somando. Aí eu falei, bom, quanto que custaria um public post da Graciane Barbosa? Se a gente quisesse fazer algum anúncio aqui. Não, uns R$100.000. R$100.000 pro public post da Graciane Barbosa. Aí eu falei, Kaique, quantos anos você tem? Kaique tem 27 anos. Aí eu falei, até quantos anos você vai viver? 77 anos, a expectativa de vida de um brasileiro normal, brasileiro médio, né? Mas o Kaique não cuida muito bem da saúde, sabe como é? Eu falei, quer saber, Kaique? E se a gente fizesse um cálculo para pagar o Outback todos os dias para você até o final da sua vida? Então imagina a gente pagar Outback todos os dias para você durante 40 anos. Bom, isso aqui daria R$1.460.000. Outback vitalício todos os dias. E aí sobraria um pouquinho aqui e eu falei, vamos comprar 83 assinaturas da Finclass. Quanto que daria? Daria R$5.499.840. Que foi exatamente o dinheiro que eu perdi desde a máxima de Cash 3 até agora. E com essa história, a gente começa o vídeo de hoje. Antes de entrarmos então no nosso vídeo, eu gostaria de te pedir encarecidamente, porque você já viu que a minha situação não está fácil. Minha situação não está fácil. Eu estou rindo, mas é um rindo de nervoso. Então a minha situação não está fácil. Clica aqui no botão de curtir. Não deixa de se inscrever no canal. Isso aí ajuda muito esse vídeo e a minha mensagem para chegar a mais pessoas. Agora, sabe o que é o mais chocante de tudo isso? Que mesmo depois de toda essa história que eu te contei, eu ainda estou ganhando R$1.000.000 em Cash 3. Olha que loucura, né? Mas é que existe um viés que te pega o tempo todo, não importa você conhecê-lo ou não. Que é um viés onde você dá muito mais ênfase para a perda. Ou seja, a perda te machuca muito mais do que o quanto o ganho te gera de felicidade, de alegria, de qualquer coisa assim. Então imagina, se eu não tivesse feito nada em Cash 3, eu provavelmente estaria mais feliz do que hoje, mesmo ganhando mais de R$1.000.000. Então, no vídeo de hoje, vamos passar por algumas posições que eu tenho, um pouquinho de algumas movimentações que a gente vai fazer, um pouquinho do cenário, vamos conversar um pouquinho melhor. Mas antes, vamos entrar aqui na nossa carteira e vamos entender o que aconteceu. Primeiro, rentabilidade geral. Esse outubro que fechou agora, a gente está com menos 9,6% na carteira, quase 10% de queda no mês. No Ibovespa, o Ibovespa caiu menos 6%. Caímos bem mais com o Ibovespa e veja que a gente está em uma atuada. Setembro, a gente caiu 2%. Ibovespa tinha caído um pouco mais, caiu 6%. Em agosto, a gente tinha caído 11%, enquanto Ibovespa caiu 2%. E você fala, caraca, Tiago, que ruim, né? É, que ruim, mas ainda assim, você acredita, Kaique, que a gente está positivo ainda 16,8% no ano? Dá para acreditar? É mesmo, Kaique, é isso mesmo. E se a gente for olhar para os proventos, que é muito do que a gente busca, no final das contas, a gente investe porque a gente quer participar do lucro futuro das empresas, a gente recebe muito através de dividendos. Então veja que em outubro, a gente recebeu R$39.000 de proventos. Então, a LZR nos premiou com R$12.000, a HGLG nos premiou com R$10.000, Itaúsa pagou um pouquinho, R$700, Movida pagou um pouquinho, BCFF pagou também um pouquinho, R$8.000, B3 pagou R$3.500, XPLG pagou R$1.400 e JHSF pagou um pouquinho, mesmo tendo uma posição pequena hoje. Então veja que no final das contas, a gente está recebendo uma grana legal mensalmente, quase R$40.000. Agora, como eu falei de Cash 3, deixa eu entrar aqui em Cash 3, que era a maior posição, agora é a segunda maior posição na carteira, para te mostrar um pouquinho o que aconteceu. Veja só, eu investi R$969.000 em Cash 3. Esse dinheiro chegou a valer, é que aqui só pega os fechamentos, fechamento de julho, no fechamento de julho R$6.700.000. Essa posição chegou a ficar ainda maior. E hoje, estamos aqui na casa de R$1.986.000. Então veja que o meu preço médio, ajustado pelo split, porque Melius, quando eu comprei, eu comprei na casa dos R$10, ela fez um split de 1 para 6. Ou seja, cada uma ação que eu tinha viraram 6 ações, então o meu preço dividiu por 6. Então se eu tinha, por exemplo, uma ação que valia 6 reais, agora eu tenho 6 ações que valem R$1.000. É isso que aconteceu com o Cash 3. Então o meu preço médio, ajustado, é de R$1,62. E a última cotação foi de R$3,31. Na verdade, está em R$3,58. Hoje está subindo 8%. Mas Cash 3 está oscilando igual o Bitcoin agora. Então 8% não dá nem emoçãozinha mais. Então veja que isso aconteceu, essa oscilação aconteceu para caramba. E aí eu quero te ensinar uma coisa agora. que é o seguinte, existem alguns fatores que corroboraram para a queda de Cash 3. Um dos fatores é um fator que envolve a expectativa, a confiança das pessoas no case. Então tem gente que não está confiando mais tanto quanto antes. Tem gente que está questionando os resultados, que não estão vindo do jeito que alguns esperavam. Tem uma série de coisas. Eu não vou falar sobre isso. Seria muito legal você olhar para analistas que cobrem o papel e questioná-los sobre isso. Eu vou te falar sobre outra coisa. Eu quero te ensinar uma coisa interessante, que é o seguinte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você prefere R$100 hoje ou você prefere R$100 daqui a um ano? É claro que você prefere R$100 hoje. Porque se você pegar R$100 hoje, se você investir num tesouro Selic, você vai ter, por exemplo, R$110 daqui a um ano. Então por que você tem R$100 hoje e esse dinheiro valeria mais no futuro? Existe o preço do dinheiro no Delta T. Existe o preço do dinheiro no tempo. Então o que vale uma empresa? Uma empresa vale a soma do fluxo de caixa que ela vai gerar no futuro, trazida a valor presente. E eu quero te mostrar o que uma mudança de cenário está fazendo com empresas de tecnologia. Então pega esse meu Excel aqui. Imagina uma empresa A. Eu fiz esse exercício aqui nessa aula no sábado que eu fiz com a turma do curso do meu 1 milhão. E eu vou replicar uma parte disso aqui que eu acho que a galera precisa entender esse racional. Então você tem uma empresa, você tem a geração de fluxo de caixa dela, você tem os períodos, anos, e você tem uma taxa de desconto. Vou colocar aqui uma taxa de desconto de 2%, uma taxa de desconto de 15%. Calma que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Imagina uma empresa... Aliás, deixa eu incluir aqui também um crescimento. Crescimento no ano. Imagina uma empresa que, por exemplo, ela gera... Gera quanto, Kaique? Vai, uma empresa de tecnologia. Quanto que uma empresa gera de caixa? Chuta um número aí. 1 milhão por ano. 1 milhão por ano? Tá. 1 milhão por ano, mas vamos supor que essa empresa só começa a gerar caixa daqui a 3 anos, por exemplo. Então no ano zero ela gera um caixa negativo, porque ela está queimando caixa, por exemplo. Então ela queima, por exemplo, 1 milhão. Vamos supor que ela queima 1 milhão. No outro ano ela queima 500 mil. No outro ano ela queima menos 100 mil. E agora ela começa a gerar um caixa positivo. Aí ela começa a gerar aqui 150 mil. Período zero, período 1, período 2, período 3. E vamos supor que agora ela começa a crescer muito. Então aqui no ano 4 ela começa a crescer. Ela cresce 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Aí ela começa a crescer menos. 50%, 40%, 30% e assim por diante. Repara no que vai acontecer nessa conta aqui. Então eu fiz aqui um período de 10 anos. Quanto que vale essa empresa? Então vamos fazer aqui, 150 mil mais um crescimento de 100% e isso aí se segue. Então olha só, essa empresa vai gerar um caixa muito agressivo lá na frente. Ela cresce 150 mil, 300 mil, 600 mil, 1 milhão e 200 e de repente ela está gerando 13 milhões daqui a 11 anos. Agora, quanto que vale essa empresa? Uma empresa vale a soma de toda essa geração de caixa dela trazida a valor presente. Tem alguns detalhes aqui que eu não estou colocando na equação. Às vezes você é uma pessoa com muito mais discernimento no mundo de valuation. E eu vou pedir essa licença poética para você porque o que importa aqui é eu passar esse conceito. Então o que eu faço? Existe uma fórmula, que é a fórmula de valor presente, basicamente. A fórmula de valor presente é valor final sobre 1 mais taxa elevado a período. Você não precisa decorar essa fórmula. Mas o que isso é que significa? Significa que essa empresa aqui gera essa geração de caixa negativa dela nesse ano. Existe uma fórmula que a gente vai usar para trazer quanto que vale menos 500 mil daqui a um ano a valor presente. Porque eu preciso fazer isso. Eu preciso pegar quanto que vale essa receita daqui a dois anos a valor presente. Quanto que vale esse número daqui a cinco anos a valor presente. Então eu preciso trazer esse resultado. Então eu vou pegar o valor final, que é esse valor aqui, sobre 1 mais a taxa de desconto. Vou travar essa taxa de desconto, elevado ao número de períodos, que nesse caso seria 1. Beleza. Aí eu vou aqui, vou pegar e vou arrastar essa fórmula. E aí eu vejo, bom, quanto que vale 13 milhões de geração de caixa daqui a 11 anos a valor presente? Vale 10 milhões. Beleza? Aí eu vou pegar aqui o valor dessa empresa. Então qual que é o valor dessa empresa? Essa soma. Claro, é super simplório. Tem muitas coisas que eu precisaria mudar aqui. Até a relação do negativo com positivo. Não vou fazer isso agora. Só quero mostrar o seguinte. Essa empresa valeria, por exemplo, 31 milhões de reais. Porque eu peguei todo o fluxo que ela vai gerar e trouxe o valor presente a uma taxa de juros de 2%. Agora e se eu mudar esse racional? Se a taxa de juros subiu? Se o risco aumentou? Se a taxa de desconto eu estou cobrando algo maior? E ela foi para 15%. Eu vou fazer a mesma lógica. Eu vou pegar o valor final sobre 1 mais a taxa, que seria esses 15% agora, elevado ao período, que seria 1. Então, se eu arrasto isso daqui, olha o que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar que se eu desconto a geração de caixa no futuro por uma taxa maior, eu estou falando que 13 milhões de reais não valem 10 milhões de reais. Eles valem 2 milhões e 800. Por quê? Porque se aumenta o custo do dinheiro no tempo, ou seja, a taxa de juros, o dinheiro é mais caro. Então, para eu chegar naquele resultado, eu preciso descontar muito mais. Porque é mais custoso eu deixar meu dinheiro alocado nisso daqui. O custo da oportunidade é maior. Quanto que vale, então, uma empresa dessa? Bom, uma empresa dessa, ela valeria, nesse caso, 9 milhões de reais. Então, perceba que, se eu fosse fazer um cálculo, o simples fato de eu mudar a taxa de desconto que eu utilizo, fez esse preço cair 70%. E o que a gente está vendo? A gente está vendo o custo do dinheiro aumentar muito, a taxa do dinheiro aumentar muito no Brasil, a taxa de juros aumentar para caramba, as curvas de juros futuros aumentarem para caramba. Então, isso daqui é um fator que muda completamente os modelos, as planilhas, os valuations. Então, isso daqui é o que está acontecendo em larga escala no Brasil. Então, isso é um componente, o custo do dinheiro. O outro componente, obviamente, é as pessoas mais descrentes, acreditando que o número não vai bater e tudo mais. Mas isso é uma coisa que eu queria que vocês, os primos, enxergassem e aprendessem. Bom, então, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Vamos voltar aqui. Olha, galera, eu estou com R$105 mil aqui para aplicar, então eu fiz um TED de R$50 mil da minha conta para cá e o excedente eu recebi com dividendos e tudo mais. Quando eu olho aqui para o extrato, eu queria só de novo mostrar para vocês uma coisa que me dá muito dinheiro e poucas pessoas acessam isso, de certa forma, que é o aluguel de ações. Isso aqui é o meu extrato. Todo dia eu tenho algum dinheiro que entra de aluguel. Ganhei R$6,57 de Valide. Aqui no dia 29 eu ganhei R$55, R$11, R$1 e R$3,66. No dia 28 eu ganhei aqui R$5,41, R$62, R$30, R$36, R$106 taxa de BTC. Então, todo dia, todo dia, sem exceção, eu ganho algum dinheiro de BTC. É um dinheirinho que vai, com o tempo, vai me permitindo comprar mais ações e fazer o bolo crescer. Pessoal, eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente com esse dinheiro que eu mandei para cá. Eu queria alocar um pouquinho em IPCA, um pouquinho em pré, porque a taxa de luz acabou de subir para caramba. E assim, é igual no mundo das ações. É difícil algo esticar tanto sem isso daí. É quase como um elástico. Isso puxa, chega a hora que ele volta um pouco. A gente nunca sabe o timing de quando isso vai acontecer. Mas eu perguntei para a minha amiga Marília, da Norde, que inclusive tem uma finclass dela muito boa sobre renda fixa. O que ela acha sobre renda fixa hoje, o que eu deveria alocar? Vamos ver o que ela me mandou no áudio aqui. Oi, Thiago, tudo bom? Vou te falar o que eu compraria, tá? Eu compraria essa LCA aí de dois anos. No máximo dois anos, tá? Pré-fixada. Por que no máximo dois anos? Porque temos eleição ano que vem e eu tenho medo aí do que pode acontecer. Enfim, a gente tem que ter certeza aí que vai ser uma equipe econômica boa para depois alongar um pouco mais o prazo dos nossos investimentos. Então, eu ficaria em dois anos. Essa taxa aí do pré-fixado está bem gordinha. Está R$10,20 líquido de imposto de renda, né? Porque é LCA líquido. Então, se você for imaginar que bruto, isso aí é 12% ao ano. Então, uma taxa mensal é de 0,95%, quase 1% ao mês. Excelente taxa. E de um emissor bem seguro, né? Que é o BTG Pactual. E por que eu escolho o pré-fixado e não o IPCA+, tá? Eu acho que investir em IPCA+, agora, é tipo você investir num seguro depois que você bater o carro. Vai estar muito caro, tá? E como é que a gente sabe que é muito caro? Porque a gente olha a taxa do pré-fixado, comparada com a taxa do título indexado, e a gente vê que a taxinha do indexado está bem baixinha. Então, eu iria no pré-fixado mesmo, até dois anos, a taxa está boa, estão pagando bem para a gente não correr tanto risco assim. Então, por enquanto, vamos nessa. Ano que vem a gente conversa de novo. Tá bom? Um abraço. Legal. Eu concordo. Concordo em colocar uma parte aqui. E aí, só para você entender uma lógica, o LCA é uma letra de crédito do agronegócio e é um investimento isento de imposto de renda. Então, olha só. Tem uma calculadora até, eu vou mostrar para vocês. Não, mas aqui não vai fazer sentido. Deixa eu abrir o Excel. Olha que interessante. Existe esse título aqui. Ela está se referindo a esse daqui. LCA, BTG Pactual, 10,2% prefixado para dois anos. Quando você pega 10,20%, isso aqui é líquido. Só que quando você compara com um CDB, que é bruto, geralmente você precisa fazer um cálculo. Você pega isso daqui e divide por 0,85. Então, isso aqui seria o equivalente a algo como 12% bruto. Não é exatamente essa conta, mas só para facilitar. 10,2% líquido. É a mesma coisa que 12% bruto. É muito parecido. Então, estou comprando investimento garantido pelo FGC, garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, de emissor que acho que não tem um risco de quebra, alguma coisa assim. Então, eu vou alocar um pouquinho aqui. Até para aumentar a minha parcela de caixa. Não quero fazer uma coisa muito mais longa. Eu vou alocar aqui um pouquinho. Vou botar R$50 mil. Beleza? Lembrando, eu não tenho liquidez nisso daqui, mas eu estou com bastante liquidez na minha carteira, especialmente fora da corretora. Então, eu tenho uma liquidez que se eu precisar, eu tenho de onde tirar. Por isso que eu me dispus a investir em algo que eu possa resgatar só daqui a dois anos. Por mais que a Marília também tenha falado para eu, de fato, priorizar os títulos prefixados, eu vou pegar um pouquinho só de Tesouro IPCA. Só que eu estou falando sobre uma ótica um pouco mais longa. Então, eu vou investir aqui uns R$25 mil, mais ou menos. Você vê que é R$35 mil? Não, deixa eu ver aqui. Eu peguei a R$2045 mil. É um título que vai dar muita emoção, com certeza. Com certeza é muita emoção. Mas tenho certeza que até R$2045, eu vou ter algum cenário de queda de taxa de juros que, se eu quiser, eu posso resgatar antecipadamente com algum prêmio aqui. Sobrou um dinheirinho agora. Sobrou R$30 mil. Então, eu vou alocar aqui no meu fundo... Vou alocar num fundo que eu tenho, no Trend. Vou alocar num fundo que eu tenho... Num fundo que eu tenho... Vamos alocar aqui R$30 mil. R$30 mil. Ai, meu Deus! Eu resgatei, cara. Eu resgatei, cara. Caralho! F***! Não vou cancelar, não acho. Ai, quem nunca fez isso daí, cara? Que eu tirei a primeira pedra, cara. Nossa, cara. Que merda para ganhar imposto, caramba. Fala sério, cara. Vamos lá, investir aqui. Depois está cagando. Vamos ver se eu consigo cancelar com assessor essa ordem, senão eu tenho que aceitar pagar o imposto aí. Enfim, é realidade, cara. É isso. Eu mostro a realidade, mostro quando eu perco, mostro quando eu faço uma cagada. É natural, faz parte. Foi muito rápido, eu devia ter confirmado direitinho a ordem aqui. Vamos lá. Queria compartilhar algumas coisas com vocês. O mercado brasileiro, ele está caindo demais. A nossa bolsa caiu... Ela chegou a cair dos 130 mil pontos para os 103 mil pontos. Hoje está até subindo um pouco, está subindo 1,8. Só que lá fora, a realidade é totalmente diferente. Então, se eu pego o IVVB11, por exemplo, que é um ETF que replica o S&P, no Year to Date, ele está subindo 34%. Por quê? Lá fora, o negócio está um pouco diferente daqui e o dólar também é um dólar que, quando a gente tem mais risco no país, o dólar acaba subindo. Então, eu tenho uma parcela na carteira, que é a parcela dolarizada, em vista em BDRs, onde eu tenho 25% da carteira. Está vendo? Tem 4,1 milhões aqui. E essas posições, eu tenho aqui, DISB34. Vamos ver nesse mês como foi DISB34. No mês onde a carteira sofreu demais. DISB abriu R$63,60, está aqui R$64,40. Segunda maior posição, Facebook. Cara, teve o Meta, que foi anunciado. Último mês, Facebook, foi de R$66,48 para R$66,90. Então, até deu um lucro aqui para mim. Lembrando, eu não estou falando das ações do Facebook, estou falando do BDR, que tem um impacto do dólar já. Uma coisa que não se favorece. Terceira maior posição, Google. R$96, está aqui agora R$109, então 14% de alta. Eu tenho o Booking, que é uma outra posição grande que eu tenho. Ela estava em R$75, está em R$79. Então, veja que essa posição, que corresponde por 25% da minha carteira, é uma posição que me protegeu muito nesse mês. Criptomoeda, não vou nem falar. No último mês aqui foi de R$258 mil para R$348 mil. Eu invisto aqui pela Biscoint. E olha o meu histórico de compras. Eu comprei em muitos preços diferentes. Eu comprei em R$307 mil lá atrás, comprei em R$337 mil, comprei R$303 mil, todo mundo me chamou de louco. Ainda mais depois que o Bitcoin caiu para caramba, foi R$212 mil, caiu para R$188 mil. E eu fui comprando R$188 mil, R$208 mil, R$173 mil, R$229 mil, todo mês comprando um pouquinho. O que aconteceu? Cara, o preço porrou, acabou multiplicando bastante capital. Então, o Bitcoin também foi algo que me protegeu bastante. Quero passar alguns aprendizados para vocês. A gente vai perder várias vezes na vida, várias vezes na vida. Só que quando a gente perde, existem duas variáveis. Existe a variável do quanto você perde financeiramente, e existe a variável do quanto você ganha. Como assim o quanto você ganha? Pensa comigo, quando eu entrei no mercado, eu fiz um investimento de R$5 mil e eu perdi tudo, certo? O que eu perdi? Eu perdi R$5 mil. Agora, o que eu ganhei? Eu ganhei três aprendizados. Eu aprendi a não investir no que eu não conheço, eu aprendi a não ser tão ganancioso, e aprendi a não ser tão arrogante nos investimentos. Para mim, isso aqui vale muito mais que R$5 mil. Então, aquele prejuízo foi algo que me deu um resultado positivo. Então, esse tombo me fez aprender muito. E esse aprendizado vale muito mais que R$5 mil. Então, você sempre precisa aprender alguma coisa com as suas quedas. Tem vez que não, tem vez que você vai perder muito mais dinheiro do que você aprende. Então, nesse caso de cash 3, essa queda de R$5.5 milhões para mim, essa foi a perda financeira, foi uma perda bem relevante. Eu não posso dizer que isso aqui é inteiramente ruim, porque pelo contrário, eu estou ganhando dinheiro. Mas eu tenho que ter aprendizados para minimizar essa perda. Então, quais são os aprendizados que eu anotei aqui? Primeiro, excesso de confiança. Por mais que eu já tenha aprendido isso antes, é bom você se relembrar. É bom você relembrar disso daqui, do excesso de confiança. Porque eu confio muito em cash 3. E pelo fato de confiar muito, às vezes você erra pelo excesso de confiança. Outro aprendizado é o seguinte. A gente começa, a gente vai se acostumando às coisas. Nos ciclos, a gente sempre vai se acostumando às coisas. Então, a taxa de juros está baixa. A gente começa a se acostumar, esse cenário de taxa de juros baixa. A gente começa a se acostumar, isso acontecendo. A gente começa a se acostumar com a migração de pessoas para a bolsa. Por mais que a gente saiba que isso não é eterno, a gente vai se acostumando. Então, o que aconteceu me relembrou que o cenário pode mudar e muda drasticamente. Então, se você olhar para seis meses atrás, se você olhar para a taxa de juros, nossa, caindo, meu Deus, que legal, bolsa de valores é o futuro. Por mais que eu continue acreditando que de fato é, tem muito espaço para crescer, olha o que aconteceu com a taxa de juros. Isso daqui muda o modelo de precificação absurdamente. Então, o aprendizado é, Tiago, nunca se esqueça que o cenário pode mudar drasticamente. A qualquer momento. E não vai depender da sua vontade. Seja preparado para ele. De certa forma, eu estou com a arca. Então, pode ver que estou ganhando dinheiro esse ano, num mercado onde a bolsa está caindo para caramba. Até estou ganhando a inflação, precisa ver que estou bem se eu estou ganhando a inflação. Mas é bom nunca esquecer disso. E o terceiro é rebalancear. Eu falo muito do rebalanceamento. E olhando agora em retrospectiva, fica fácil. Eu não acho que necessariamente eu deveria ter rebalanceado o meu portfólio, mas talvez ser rebalanceado a ação de Cash3, porque ela chegou a representar talvez quase 30% da minha carteira. E porque muitas vezes o rebalanceamento não significa que você não acredita mais em alguma coisa. Eu acredito muito em alguma coisa, mas não é por isso que eu vou colocar todas as minhas fichas lá, entende? Eu falo sempre para vocês, mas na prática a gente sempre precisa fazer exercício de se relembrar. Então, eu deveria ter rebalanceado. Então, esses aprendizados têm um ganho também para mim. Não sei o quanto eles valem, mas ao longo da minha vida, se eu não cometer os mesmos erros, eu acho que eu vou ser um investidor cada vez melhor. Então, não importa que tipo de investidor e que nível você seja, que nível você esteja, você sempre vai errar. Você só não pode errar nas mesmas coisas várias vezes, porque aí o preço fica muito alto. E aqui no Twitter, tem um relatório. A CVM358 é basicamente o que nos mostra se os acionistas, se os executivos, se os diretores estão comprando ou vendendo ações da própria companhia. Teve uma compra aqui, aqui é no dia 16, uma compra de 98 mil ações a um preço de R$50,29. Se eu fosse desdobrar, daria uns oito e pouquinho. Ou seja, se eu estou perdendo, alguém está perdendo dinheiro comigo. Alguém lá de dentro está perdendo dinheiro comigo. Então, aqui mostra que o Boris está comprando também. Então, cara, a gente está fazendo um momento turbulento. Paulo Guedes teve todo aquele negócio de ser demitido, não sei, etc. A time dele tem um vídeo, vou deixar aqui para vocês assistirem se quiserem, por mais que tenha sido algo que já passou. Tem muito debate hoje sobre o teto de gastos, se a gente vai romper esse texto com um novo auxílio. Tem o Facebook, o Amazon, que a gente tem e anunciou essa mudança de nome e que eu, particularmente, acho muito legal. É o Meta, imagina aqui, é um puta sonho, cara. É tipo a origem, né? Você vai entrar no Metaverso e você vai jogar jogos de videogame lá dentro. Tipo, lá dentro você vai jogar. Não é a gente daqui, é muito louco. É o jogo dentro do jogo, da vida dentro da vida. É muito louco. E, pô, Banco Inter, a gente está acompanhando um pouco do que está acontecendo. Eu deixei um vídeo aqui, porque o Banco Inter vai parar de ser negociado como ações e vai ser negociado como BDRs, né? Mas mantenho vocês informados, tá bom? E lição de casa para você que é assinante da Finclass, assista a Finclass da Marília. Num cenário de taxa de juros como o que a gente está passando, puta, é muito inteligente você rever o que uma analista de renda fixa pode nos ensinar sobre cenários e oportunidades. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique com os nossos extratos agora. e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.